Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajacenter. No vídeo de hoje eu tô indo fazer um unboxing com vocês. Eu comprei esse negócio aqui na internet, eu comprei pro canal. Não sei se vai valer a pena, mas pelo menos parece que vem bastante, né? Eu tava vendo na internet, aí eu comprei essa caixa aqui, ó. Pelo anúncio, lá tava falando que era 300 pacotes de figurinhas diversas, dessas de banca, sabe? Tipo aquele pacote de álbum aqui da Premium. E... tá aqui. Realmente, eu paguei 50 reais nessa caixa aqui de figurinhas. Nossa, mas pelo que parece aqui vem mais de 300, hein? Era 50 reais e a mulher só falou que vinha 300 pacotes de figurinhas diversas, né? Eu vou colocar meio de lado, assim, a câmera. Eu vou tentar fazer um ângulo diferente aqui. Porque realmente é muita coisa que tem aqui. Eu tô achando que a mulher colocou mais de 300, hein? Aqui, ó, tem um nó. Nossa, era o último lote da mulher lá. Pelo jeito é coisa que tava encalhado na loja da mulher, alguma coisa assim. Pelo que parece, era alguma coisa que realmente tava encalhado lá. E aquilo, né? Pra mim, vale a pena. Já paguei 50 reais com muito pacote de figurinha. Vamos... Nossa, é muito mesmo, de verdade. Tô achando que tem mais de 300 aqui, hein, pessoal? Realmente, acho que tem bem mais de 300. Tirei o saco. Eu quero ver onde é que eu vou guardar tudo isso. E aqui, pra vocês verem, pessoal. Olha isso. Olha quanto. Eu vou tirar da caixa aqui. Nossa, é muita coisa. Ó, tem umas figurinhas já abertas aqui. Não tem problema, né? Nossa, realmente, eu tô achando que tem mais de 300, hein, pessoal? Tem muito mais de 300 pacotes de figurinha. Olha isso. Olha, tem umas cartas de Pokémon. Já dá pra saber que tem umas cartas, né? Ó, aqui uma carta que veio aberta. Um MTEX. Deixa eu ver aqui por fora. Ele tem ataque, defesa, agilidade, altura e peso. Ó, interessante. E tem os ataques dele, né? Bem legalzinho. Parte de trás da carta aqui. Vem umas figurinhas, né? Aqui tem uma figurinha de Bozo, parece. Deixa eu ver. Tem uma carta de Carrossel aqui, ó. Carrossel Mini Fotos. Tem um moleque aqui, eu não sei quem é. Tem uma figurinha de Ben 10 aqui também, já aberta, ó. Figurinha legalzinha também. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, tem mais uma carta de Pokémon. Ó, tem um Raikou aqui. Veio um Raikou, uma carta de Raikou aqui. Parte de trás da carta também. Tem algumas cartas já abertas, né? Então dá pra ver que tem alguns pacotinhos já abertas. Nossa, aqui tem muito mais de 300. Ó, tem outra figurinha aqui. Tem uma figurinha de... Não sei o que é isso aqui. Não sei se é Redakai. Não sei se dá pra vocês verem direito aí, pessoal. Não tá pegando foco? Deixa eu só ver se eu consigo pegar o foco aqui. Não sei. Realmente, não sei que desenho é esse. Se vocês souberem, me fala aí. Eu acho que Redakai parece, pelo menos. Não tenho certeza. Nossa, realmente. Eu acho que tem muito mais de 300. Acho que essa mulher, ela se enganou, hein? Quando ela escreveu 300 pacotes de figurinha de carta, né? Olha isso, pessoal. Muito. A caixa lotada. Não sei se essa caixa tá até o final. Tá até o final a caixa, pessoal. Literalmente até o final. 50 reais. Olha o tanto de pacote que tem, pessoal. É muito pacote. Muito pacote de verdade. Não vou nem contar, mas com certeza tem mais de 300 aqui. Olha isso. Vou pegar pra vocês verem aqui de cima, pessoal. É muito pacote de carta isso aqui. Carta não. Figurinha, né? Mais figurinha do que carta. Pena que não tem um álbum. Se tivesse... Olha, tem mais umas cartas abertas aqui. Se tivesse o álbum, seria legal, né? Pra poder... Ah, é Redakai mesmo. Tem outra parte aqui de Redakai, ó. Realmente, se tivesse o álbum, seria bem interessante. Tem um cara aqui, que eu não sei quem é. Tem umas pessoas aqui que parece de iCarly. Tem um bozo aqui, ó. Deixa eu ver. Tem... Parece de um cachorro. Eu conheço esse desenho, mas não lembro o nome. Tem a Camila, 25 anos, Belém do Pará. Parece coisa de Big Brother. Tem essa outra mulher que eu não tenho nem ideia de quem que é aqui. Parece coisa de Big Brother também. Vamos ver aqui. Isso aqui eu não sei o que que é. Realmente, eu não sei o que que é. Deve ser de Redakai, talvez mesmo. Aqui, mais uma parte do cachorro. Ah, esse cachorro aqui. Acho que a gente já juntou a figurinha completa aqui, ó. Essa do cachorro. Bem legal, ó. Juntamos a figurinha completa do cachorro aqui. Interessante. Ó, vem uma carta de Yu-Gi-Oh. Vem umas cartinhas de Yu-Gi-Oh. Então, legal, hein? Vale a pena. O legal desse pacote aqui é que a gente nunca vai saber o que tem nele, né? Então, realmente, vai ser uma surpresa a cada vídeo. Carta de Yu-Gi-Oh aqui, 5DS. Ó, mais uma carta de Pokémon aqui. Outra em Tei, né? Tem outra carta de Redakai aqui, ó. Ó, uma carta de Redakai bem legal, hein? Cartinhas de Redakai são legais. Interessante. Tomara que venha bastante carta de Redakai nesses pacotes. Uma carta de Dragon Ball Kai. Kaioken vezes 20. Ó, interessante também. Mais um monte de pacote, pessoal. Olha isso. É muito pacote. Realmente, a mulher falou 300, mas sei lá, tem mais de 300 aqui. Eu vou contar, pessoal. Vou contar fora do vídeo e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Mas eu vou contar pra ver quantos pacotes tem aqui. Com certeza tem muito mais de 300 pacotes. Então, daqui a pouco eu volto com vocês aí, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma noção, eu tirei todos os pacotes da carta. Eu achei mais umas figurinhas aqui. Cadê? Eu fui pro lado, ela sumiu. Tinha umas figurinhas de Cavaleiros do Zodíaco também, bem legal. Só pra vocês terem uma noção de tanto de pacote que é. Olha isso. Eu tirei tudo da caixa. Olha o tanto de pacote que é. Eu nem contei ainda, tá, pessoal? Mas é muito pacote. Muito pacote mesmo de figurinha. Mas eu vou contar quantos tem aqui e eu já volto, tá, pessoal? Voltando aqui, pessoal. Pequeno update. Eu separei alguns. Aqui na caixa tem 300 pacotes, que foi o que eu comprei no anúncio. 300 pacotes por 50 reais. Só na caixa aqui tem 300. Olha o tanto que tem fora ainda, pessoal. Eu acho que deve ter mais de mil pacotes aqui de figurinha. É muita figurinha mesmo, de verdade, pessoal. Olha isso. É muita figurinha. Só aqui na caixa tem 300, que foi o que eu comprei. A mulher falou lá, tem mais de 300 pacotes por 50 reais. Valeu a pena, pessoal. Realmente foi uma compra que valeu a pena. Era o último da mulher lá. E realmente, valeu a pena demais. De verdade. Gostei mesmo. Veio muita coisa legal aqui, pelo que parece. Bastante figurinha. Bastante cartezinho legal, né? Então, vai valer a pena aí. Eu vou continuar contando. Eu quero saber realmente quantos tem aqui. Mas com certeza deve ter mais de mil pacotinhos, pessoal. Deve ter mais de mil pacotinhos. Depois eu vou fazer as contas e ver por quantos saiu cada pacotinho. Mas eu já volto aqui, então, daqui a pouco, quando terminar de contar, tá, pessoal? Voltei aqui, pessoal. Depois de um tempão contando, finalmente contei todos os pacotes. Tem 1.411 pacotes de figurinha aqui, né? É muito pacote. A mulher falou lá no anúncio, mais de 300 pacotes. Tem 1.411. Tem, tipo, 1.111 a mais do que ela falou que tinha lá, né? Isso porque eu não contei ainda esses que vieram já aberto, né? Veio alguns pacotes aqui. Deixa eu... Tá aqui, ó. Todas as cartas estão aqui, pacotes, né? Eu vou pôr aqui pro lado. Vai ficar ali do lado, beleza? Porque eu não tenho onde guardar tudo isso de pacote aqui na minha gaveta. Não cabe. E eu vou mostrar aqui, né? Ele veio algumas cartas aqui e algumas figurinhas já abertas também, né? Deixa eu abaixar aqui. Beleza? Assim, beleza. E aqui parece que vem, ó, a carta de carrossel, pelo que parece aqui. Carrossel, Pokémon, Dragon Ball, mais Pokémon e Yu-Gi-Oh, né? Cartinhas diferentes ainda de Yu-Gi-Oh, bem legal. Raichu... Raichu não, ó. Pokémon, de novo. Redakai. Redakai, ainda bem que vem cartas de Redakai, que era uma carta que eu queria trazer no canal, mas eu nunca achei. E Naruto. Além disso, vem as figurinhas também, né? Como vocês podem ver aqui. Tem figurinha de Bozo, Ben 10, Naruto. Acho que isso aqui é Redakai. Redakai, Redakai de novo, Carrossel. Esse aqui eu não lembro, mais Bozo. Cavaleiros do Zodíaco aqui, ó. Essa figurinha aqui, eu acho que o Hours Bedders ia querer. Essa figurinha é bem legal. Depois eu vou dar para o Hours Bedders esse figurinha de Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho que ele gosta. Big Brother, Arkali, sei lá o que é isso aqui. Mais Redakai. Mais Redakai, Carrossel e mais uma do cachorro, né? Então, realmente foi a maior compra de pacotes de carta que eu já fiz nesse canal, né? Realmente valeu muito a pena ter comprado essas cartas aqui. Foi 1.400 pacote. Eu paguei 50 reais em 1.400 pacote de carta. Sai mais ou menos 3 centavos cada pacote de carta dessa. Então, saiu muito barato. E eu vou abrir alguns pacotinhos aqui. Vamos abrir uns 5 pacotes nesse vídeo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos abrir uns 5 pacotinhos nesse vídeo para a gente não fazer o vídeo sem abrir pacote, né? Então, vamos abrir aqui. É aqueles pacotes de papel de pão, como vocês podem ver. Vamos agora dar uma olhada nos pacotes em si, né? Pacote Fuzuê Mix. Realmente é Fuzuê porque vende tudo nesse pacote, né? Figurinhas autocolantes mais cartas. Ganha milhares de prêmios. Essas cartas aqui, essas figurinhas devem ser antigona, né? Então, acho que esses prêmios aqui nem conta mais, né? Eu acho que nem existe mais esses prêmios. Mas vamos abrir aqui. Eu quero abrir o pacote. Vamos ver o pacote que já está aberto, né? Vamos abrir aqui. E vamos ver como é que vem cada pacote, né? Parece que vem uma carta e algumas figurinhas por pacote, né? Deve ter mais ou menos o da Poliana ali. Pacote Vazio. Veio uma carta de Pokémon aqui, né? Ah, mas esse aqui não veio figurinha. Esse aqui veio só uma carta. Que estranho. Será que os que vêm carta não vêm figurinha? Estou achando que pode ser isso. Os que vêm carta não vêm figurinha. Mas aqui a gente vê uma carta de Dragonite EX, né? 150 de HP. Onda do Dragão. Seu ataque se desloca como Onda Marinha sobrepor seus oponentes. E Calda Gigante. Descarte todas as energias do Dragonite EX. Tem 8.500 de ataque, 7.500 de agilidade e 9.500 de defesa, né? Ele tem 1,98 e 75 quilos. Aqui a parte de trás. Realmente eu estou achando que quando vem carta não vem figurinha. Deve ser alguma coisa assim. Não tenho certeza. Realmente não conheço direito isso aqui. Aqui vem mais uma carta de Redakai. Ah, não. Mas esse aqui veio figurinhas, ó. Esse aqui veio uma carta e veio figurinhas. Realmente não entendi direito, não. Aqui veio uma figurinha de Icarly, parece. E uma de Naruto, né? Mais ou menos isso. E veio uma carta de Redakai, né? Veio Teni. Se esse card não tiver nenhum ponto de dano, e se você não tiver nenhum card na mão, compre um card. 200-200, né? Uma Imperatriz Teni. Aqui é a parte de trás da carta. Só um minuto, pessoal. Eu vou pausar o vídeo rapidinho, porque eu estou achando que a lente está meio suja. Então eu já volto. Está certo aí. A lente está limpa. Então está aqui a carta de Redakai, né? Realmente bem legal. Esses pacotes valem a pena só pelas cartas de Redakai que já vem, né? Que realmente eu estava querendo cartas de Redakai. Muita gente me pediu para trazer no canal cartas de Redakai, mas eu nunca achei para comprar, né? Então só pelas cartas já está valendo a pena já, né? Estou abrindo aqui mais um pacote. Estou achando que aquele pacote ali que veio sem figurinha mesmo. Ou se eu amassei as figurinhas sem querer. Veio outra carta de Redakai, como vocês podem ver. E veio umas figurinhas aqui dentro, né? Essa aqui veio o quê? Duas figurinhas também. Veio outra figurinha de Redakai aqui, né? Como vocês estão vendo. E uma figurinha de Ben 10, né? Eu vou dar só uma olhadinha aqui, pessoal, rapidão. Porque eu estou achando que eu posso ter amassado as figurinhas daquele outro pacote ali. Olha, não veio figurinha mesmo, né? Não dá para saber. Não, parece que não veio mesmo, realmente. Acho que não veio figurinha mesmo. Não caiu aqui no chão também. Realmente que lá não veio figurinha mesmo. Mas não tem problema, né? É muito pacote, então não tem problema. A gente tem aqui a Maya. Deixa eu pegar foco. Quando você colocar um card de monstro sobre esse card, compra outro card. Carta Maya tem 300 de alguma coisa aqui, né? Não sei o que é. E aqui é a parte de trás da carta, né? Abriu mais dois pacotinhos aqui. Vou lá abrir mais um. Eu quero abrir sem rasgar, né? Aqui em cima acho que não rasga, beleza? Opa, parece que veio outra carta de Redakai. Parece que veio bastante Redakai nessas cartas aqui, né? Veio outra Terni. Cartinha repetida, então. Não vou ler de novo, né? Aqui é a parte de trás. E esse aqui, vamos ver aí. Veio as figurinhas. Alguns pacotes realmente não vem figurinha em alguns pacotes. Eu acho que é bem aleatório mesmo, né? Vem carta. Parece que todos vêm carta. Pelo menos até agora eu vou abrir. Todos vêm carta, mas parece que nem todos têm figurinhas. Então, eu abri dois pacotes aqui. Achei que era só um e dois. Não tem problema, eu vou abrir os dois, então. Então, realmente. Opa, vem bastante Redakai nessas cartas aqui, né? Ah, mas esse aqui é carrossel. Eu achei que fosse Redakai pela cor, mas não é não. É carrossel. Deixa eu ver. Tem aqui uma cena do carrossel. Deve ter sido tirado da novela, né? Que é a parte de trás. Mini fotos carrossel. Vem aqui pro lado. Cadê? Deixa eu ver se veio figurinha nesse. Vamos ver. Não, esse aqui não veio figurinha também, né? Tipo, vim carta de carrossel e não uma figurinha. E é sacanagem, né? Deveria vir pelo menos uma figurinha. E vamos abrir aqui o último pacotinho, né? Parece que é outra carta de carrossel. Vamos ver carta repetida de carrossel. Quais são as chances, pessoal? Me fala. Em 1411 pacotinhos, pegar no mesmo vídeo uma carta repetida de carrossel, né? Bom, vamos ver se veio figurinha nesse, pelo menos, né? E não veio figurinha também nesse aqui. Sacanagem. Realmente, pegar carta de carrossel sem figurinha é sacanagem. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi uma das maiores aquisições que eu fiz aí pro canal. Realmente valeu muito a pena essa aquisição, né? Além dos 1411 pacotinhos que veio, veio algumas cartas já soltas, né? Também veio um monte de figurinha aí. Não sei o que eu vou fazer com essas figurinhas porque eu não tenho o álbum dessa coleção, tá, pessoal? Realmente não tenho o álbum dessa coleção, então eu não sei o que eu vou fazer com essas figurinhas. Provavelmente eu vou sair colando por aí, né? Mas as cartinhas são cartinhas, né? Cartinhas a gente coleciona. E são umas cartinhas bem diferentes, cartas que a gente nunca pegou antes no canal, né? Que é a parte de trás da de Naruto, que eu nunca tinha visto também. As de Pokémon. Então são cartinhas que a gente nunca abriu aí no canal, então vale a pena, né? Sempre que vier essas cartinhas, vale muito a pena. Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa maior aquisição do canal, né? 1411 pacotinhos de cartas e figurinhas. Realmente valeu muito a pena. Saiu 3 centavos cada pacote. Não esqueça de se inscrever no canal, se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando, toda semana tem vídeo novo, né? Não seja uma aposentada no canal. Nossos parceiros estão aqui do lado e no nosso último vídeo. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e falou!